Só pra não esquecer... Fora, Bolsonaro! Fala, seus maldiagramados! Quem imaginou que a eleição de 2020 seria típica e realizada sob normalidade provavelmente estava vivendo naquela realidade em que basta vestir amarelo pela democracia e o bolsonarismo perderia força. Tudo bem que perseguição às esquerdas nem chega a ser incomum no histórico eleitoral brasileiro, mas as investidas contra candidatos e figuras públicas durante este pleito beiram o patético até mesmo pelas justificativas. Guilherme Boulos, Manuela Dávila, jogadora de vôlei Carol Soberg e até mesmo Tico Santa Cruz viraram alvos de destruição de reputação e também de investigação na justiça. E os motivos, claro, são extremamente ridículos. E alguns deles tem até a ver com a fatídica pergunta. Quem comandava o esquema de rachadinhas e quem depositou R$ 89 mil para Michec? O Brasil inteiro quer saber a resposta dessa pergunta. Mas eu vou começar aqui pelo Boulos, né? Ele é uma verdadeira ameaça aqui em São Paulo às candidaturas do neto oficial do Tucanato, que é o Bruno Covas, atual prefeito da cidade, do Márcio França, que é aquele tucano meio lulista, uma coisa estranha, e também o líder das pesquisas, Celso Russomano, que pertence ao partido da Record e é um jornalista especializado na editoria de humilhar caixas de supermercado e de padarias. Isso é um problema seu. Você pega uma maquininha de calcular, divide pela quantidade. Segundo o Boulos, Bolsonaro tem a intenção de intimidá-lo só porque ele está mostrando força na disputa eleitoral. E por isso, o presidente teria colocado a Polícia Federal para obrigar Boulos a dar um depoimento no Departamento de Inteligência Policial. A atitude, segundo o Boulos, lembra a forma como a Gestapo atuava durante o governo nazista de Hitler, o que eu acho exagero, né? Pelo menos o uniforme da Gestapo era bem melhor do que esses trajes amarrotados que a nossa PF usa. Mas o que deixa essa história toda mais engraçada é que existe um medo do Russomano continuar sendo o eterno cavalo paraguaio das eleições municipais de São Paulo. Porque já é a terceira vez que ele larga na frente nas eleições e nas pesquisas que são realizadas durante o mês setembro e agosto. E ele nunca nem sequer chega ao segundo turno. Agora você imagina o desespero da galera para fazer com que esse tiozão de cabelo ao caju seja uma pessoa que se torne prefeito ou governador de São Paulo. Só mesmo prendendo o adversário para fazer ele ganhar. E quem dera Boulos sofrer essa perseguição só da justiça bolsonarista? Não. A mídia também já está em pânico tentando espalhar aí que ele tem apoio de simpatizantes de Stalin. Veja bem, simpatizantes de Stalin na cidade de São Paulo mal enchem um Fiat Doblô. É aquilo que a gente sempre fala aqui. Se você acredita que o antipetismo é só sobre o PT vai se enganando aí. Vai se enganando porque é o seguinte. Qualquer candidato que for da oposição ao Bolsonaro vai acabar sendo perseguido da mesma maneira. E isso aí vale até para o PSB, para o Cidadania e para a rede. E a mesma pergunta sobre os R$ 89 mil recebidos pela primeira-dama Michecki Bolsonaro virou música. Virou uma letra do Detonautas. Mas a primeira-dama não gostou das insinuações e brincadeiras sobre as investigações relacionadas aos supostos depósitos que ela recebeu do Queiroz e entrou na justiça mirando principalmente a banda do Tico Santa Cruz. O problema é que esse tipo de atitude é sempre um tiro pela culatra e serve mais como divulgação. Veja bem, em pouco mais de 15 dias a música já tem 2 milhões de visualizações e isso é tipo o maior sucesso do Detonautas desde... talvez desde sempre. Não, mas pelo menos nos últimos 10 anos é o maior sucesso do Detonautas. E o Tico Santa Cruz está ali puto com esse tipo de investida judicial da primeira-dama mas não tem do que reclamar, né? Se eu fosse ele, aproveitava que já tem o corpo todo rabiscado e fazia uma homenagem a essa mulher que conseguiu transformar o Detonautas na primeira banda a ter sucesso de rock nas paradas do YouTube durante o ano de 2020. Você acha que é pouco? Eu não acho, não. E se ele rabiscar ali do tanto de tatuagem que ele tem mal vai dar pra perceber e será uma homenagem bem justa a Micheque Bolsonaro. Aliás, Micheque, quem depositou R$ 89 mil na sua conta? Mas além da Micheque, outra pessoa que gosta de fazer saques é a Carol Solberg. Jogadora de vôlei de praia e filha da espetacular ex-atleta Isabel. Mas assim como a primeira-dama, a Carol deve ficar aí impedida de praticar saques por um tempo. No caso dela, não será preciso esperar o Queiroz ser julgado, mas esperar o próprio julgamento do STJD. Isso porque a atleta pode pegar até seis jogos de suspensão e pagar uma multa que pode ir de R$ 100 a R$ 100 mil. Só por ter mandado um Fora Bolsonaro! Após uma conquista no vôlei. Fora Bolsonaro! O subprocurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Vôleibol, Wagner Dantas, denunciou a Carol Solberg com base nos artigos 191 e 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O primeiro deles faz alusão ao cumprimento do regulamento da competição. Abre aspas. Deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamento geral ou especial de competição. E o segundo, a atitude antidesportiva. Abre aspas. Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelos demais regras deste código. A atitude antidesportiva. Seja o que isso representa. Eu não entendi nada, né? Curiosamente, quando o Wallace e o Lucão fizeram campanha para o Bolsonaro em 2018, o STJD não agiu igual. E se fosse para ser autoritário, galera, que o Bruninho fosse ser julgado por ser amigo do Luciano Huck e do Neymar? É isso que eu peço. A Carol será defendida pelo Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. Ele foi procurado pela mãe dela. Ah, como a gente já disse aqui, ex-jogadora Isabel Salgado. E aceitou o pedido. O caso é complicado, mas a defesa é muito melhor que um Fred Wassef. Isso me faz lembrar da Dilma sendo vaiada na Copa do Mundo e mesmo assim continuar lá, firme e disposta a enfrentar a liberdade de expressão, muito embora tenha sancionado aquele cavalo de Troia que foi a lei de segurança nacional. Agora, se o Bolsonaro não aguenta uma manifestação de atleta de vôlei de praia, é porque o sujeito tem muito pouco autoestima mesmo. E se em São Paulo o Boulos foi denunciado pela PF, em Porto Alegre, a Manuela Dávila está sendo enfrentada pela própria Rede Globo mesmo. Como lidera isoladamente a corrida prefeitura da cidade contra figuras obtusas do nível de um Sebastião Melo e do Marquesan, atual prefeito, ela foi alvo de um título capricioso da coluna do Lauro Jardim. Na manchete, ele diz que o patrimônio da Manuela cresceu 382% e ela tem 69 mil reais em livros. Ok, se a pessoa não entrar na matéria e muitos não entram, até porque o Globo tem paywall, você tem que pagar para ver, até gente de esquerda é levado a acreditar que pode ter algo de errado aí. Mas a gente entrou. E o caso é o seguinte, o patrimônio dela foi de 90 para 400 mil em bens, o que, numa capital, significa que ela comprou um apartamento que mal cabe uma TV de LED de 42 polegadas. E sobre os livros, trata-se de um lote do próprio livro que ela escreveu. Isso só se tornaria patrimônio caso fosse vendido, aliás. E numa boa, né? O Helder deve ter isso em livro. E eu já lancei um livro. E sem querer desanimar a Manuela, mas no longo prazo vai virar prejuízo e não lucro. Desculpa aí a sinceridade. Agora, imagina só no Zap Zap Gate essas informações sobre Boulos, Manuela e outros políticos como já estão sendo espalhadas. Mesmo que não deem nada para os envolvidos, o importante é o estrago que faz nos botecos da vida, sejam físicos ou virtuais. E isso, infelizmente, já está garantido. Se você chegou até aqui, sabe que pode nos apoiar aqui. Tem no primeiro comentário os links dos nossos apoios, que é muito importante para Galãs Feios continuar aí fazendo esse humor político diário para vocês. Não perca! Nesta quinta-feira tem aula gratuita mais um e-book sobre economia comportamental com Eduardo Moreira. Link aqui também no primeiro comentário. Clica no link, já ganha o e-book e se prepara para a aula da quinta-feira, às 20 horas, estaremos lá. Nos siga também nas outras redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. E se você é um desses que ainda fica querendo espalhar fake news para tudo quanto é lugar, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão!